Sabe por que foi tão difícil ela amar? Sabe por que ela não quer mais tentar? Sabe por que? Se soubesse não teria feito ela sofrer Dá pra ver a tristeza só de olhar Dá pra notar só você não consegue enxergar Não percebeu E agora você a perdeu Quantas noites ela passa te esperando Quantas noites ela dormiu te ligando Quantas noites Enquanto na farra você tá vazando E agora que ela superou Você veio falar de amor De amor De amor